Olá, muito boa tarde. O Ministério Público Federal em Rondônia processou o ex-governador e outras cinco pessoas por improbidade administrativa. A ação do Ministério Público Federal em Rondônia contra o ex-governador e atual senador Ivo Cassol e outras cinco pessoas. Os réus são acusados de terem utilizado a máquina administrativa do governo do Estado e cargos públicos para embaraçar e desacreditar os trabalhos desenvolvidos por um integrante do MPF e pela Superintendência da Polícia Federal. Entre as penalidades no caso de condenação pela Justiça estão a perda de cargo público, suspensão dos direitos políticos e pagamento de...